Bom dia amigo de Uruçuí, aqui é o jornalista Cobra Choca, estou aqui por detrás do cemitério onde eu recebi a informação que tem umas lagôs aqui que provavelmente deve ter muito mosquito que transmite dengue, chikungunya estou aqui com o nosso amigo Demetrios que trabalha aqui nas mediações e vai explicar para nós até onde essa lagoa vai cheia de água, bom dia Demetrios Bom dia amigo Cobra Choca, essa lagoa aqui começa daqui do cemitério até chegar mais em cima ali, aqui essa lagoa foi através das escavações quando começou Uruçuí, fazer calçamento, casas e fazendo casas de adobo aí aqui foi onde foi tirado os materiais para muitos construírem aqui e hoje está aqui o que aconteceu hoje no futuro está aí, muito mosquito da dengue e muita porcaria que nós encontramos por aqui hoje está tendo melhores que os donos daqui estão fazendo benefício botando aterrando, conseguindo começar a tampar né porque está tendo muitas doenças na nossa cidade é isso aí Demetrios, eu vou mostrar agora aqui para o pessoal da endemia darei um jeito de vir pulverizar isso aqui vou mostrar como é que está a situação aqui está aí companheira, desse muro que vocês verem aí dessa árvore seca é o muro do cemitério bem ali naquele esporte ali é a pracinha aí isso aqui até sair lá na corrida de prado tem essa lagoona aí, que vocês verem esses barreiros aqui, por detrás da pista de corrida de prado eu tive acesso aqui a esse outro quintal, olha como é que está aqui de água, disseram que o mosquito da dengue não dá só em água limpa aqui é a água da chuva e do inverno então fica aí esse recado aí para o pessoal da vigilância sanitária dar um jeito de pulverizar aqui essa região olha aí ó esse verdezinho aqui é só a camuflagem eu vou mexer na água aqui para vocês verem como é bem limpinha e como é um verdadeiro criatório de mosquito da dengue estão vendo aí ó limpa, limpa, limpa esse mosquito da dengue gostar de água limpa aqui é um verdadeiro criatório de mosquito da dengue eu estou aqui com a dona Valdirene Baião de Souza conversa com ela aqui a respeito desse aguaceiro que criou aqui bom dia dona Valdirene bom dia a senhora me dizia agora pouco que de primeiro não era assim não né era não, enchia, criava uma agrinha mas não ficava do jeito que está agora não e aí está cheio desse jeito que acabou minhas coisas todas aí agora cheio de banana, cheio de cana, cheio de toda fruta aí já acabou tudo, morrendo tudo e o barreiro parece que está enchendo demais sem chover e de onde será que essa água está vindo? eu acho que ela está vindo ali de cima os outros barreiros lá e aí passa para cá ali de perto da pista de corrida de cavalo é, é esses meio de capim para ali aí é tudo cheio que os meninos andaram aí onde estão saindo umas galinhas que voam para lá e aí dizem que está tudo desse jeito aqui ó, é ir para aí para fora, para lá não tem como um montão de água desse aí não tem para onde jogar porque aqui é a rua desse jeito, fundo e para lá tem casa monta também já para ir para esse lado aí tem que fazer um estudo aí para ver se tem alguma possibilidade de aterrar isso aí pois é só se for só se for e aí não tem como aterrar um tanto de corra desse daqui para descer de cabeça baixa até lá no muro do cemitério e aí ninguém sabe, não diga aí e ele vai aguentar o verão todo desse jeito aí com um tanto de água desse aí não seca começa o inverno e ele não seca seca não esse muro aqui para baixo aqui nesse meio ele é fundo o muro é alto e está só um vejam só a situação aqui ó eu entrei aqui por a perimetral aqui na casa da vizinha aqui aquela casa ali lá naquela casa lá onde tem aqueles cachorros latindo ali ó tem esse pé de macaúba aqui é ali bem pertinho da pista de corrida de cavalo ali era um, passei uma serraria e olha só como é que está isso aqui ó então pedi aí o pessoal da vigilância sanitária para vir jogar um veneno aqui que daqui deve sair centenas de milhares de mosquito transmissor da dengue e da chikungunya cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí e aí e aí e aí e aí